Duas características que destacam nesse oficial romano, a humildade e a fé. Ele deixa a sua posição social, a sua posição militar e vai ao encontro de Jesus, suplicando-lhe que venha ao encontro de um dos seus servos. E Jesus realiza este sinal. Às vezes na vida precisamos ter coragem de nos relacionarmos com Jesus na humildade e na fé. Retirar de nós toda a prepotência, toda a arrogância, toda aquela sensação de que sabemos tudo e nos prostrar diante de Jesus, para que Ele seja, sim, o curador das nossas enfermidades. Com este Evangelho, iniciando esta primeira semana do Advento, possamos ter um caminho verdadeiro de conversão. Deus abençoe você.